Olá, muito boa aula. Posso ligar um DR trifásico em um circuito monofase? Se possível, como fazer? Obrigado. Primeiro que o DR não seria trifásico, é um DR tetrapolar, na verdade. Então eu posso ligar um DR tetrapolar em uma instalação monofase, ou seja, fase neutro, né? Ou fase fase, seria um bifásico e sem neutro. Mas vamos sim entender o que ele quis dizer. Primeiro eu separei isso aqui, ó. É um manual de instalação do DR da GE. E olha aí o que ele fala pra gente lá embaixo, ó. Aplicação. A aplicação desse manual aqui fala que o DR de dois módulos, ou seja, o bipolar, ele pode ser aplicado pra fase neutro e também pra fase fase. E outro detalhe é que o de quatro módulos, que é o tetrapolar, ele também pode ser aplicado pra fase neutro, fase fase, e também pra duas fases neutro, três fases e também três fases neutro. Abaixo tem um esqueminha de ligação aí mostrando que o DR tetrapolar, ou seja, de quatro polos, ele pode sim ligar fase neutro ou fase fase nele, da mesma forma que você utiliza no bipolar. Ou seja, o DR da GE, ele pode sim ter essa função. Eu não olhei outros manuais aí. Então, você pode usar um DR tetrapolar pra um circuito manofase. Só que tem um detalhe. O DR tetrapolar, ele é muito mais caro do que o bipolar, né? Então a gente tem esse custo-benefício aí jogado pelo ralo. Não esquece também, se você tem dúvidas sobre o nosso curso de eletricista profissional, pô, vou lá, vou ensinar você direitinho todo o método lá, como que eu formo profissionais que estão trabalhando com uma qualidade acima do mercado, fazendo o que os outros eletricistas que não têm esse método nosso não estão fazendo. Clica nesse quadradinho aqui, ó, e vai lá conferir o que você pode fazer de diferente do que a grande maioria do mercado aí tem feito. Muita gente já tá fazendo, já tem as nossas técnicas, trabalhando da forma como a gente trabalha e tá ganhando dinheiro com isso. Tá bom? Grande abraço, nos vemos na próxima. Valeu, meus queridos!